Em primeiro lugar, porque é uma sentença bastante frágil, bastante estranha juridicamente. Ela não produz qualquer efeito, uma vez que ela tem que ser confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral para poder produzir efeitos, de modo que ela é uma sentença que fatalmente será anulada. Não produz nenhum efeito agora na eleição de 2018, portanto os nossos adversários vão ter que disputar as eleições. Vão ter que disputar no voto popular, que é o certo, e isso com toda a segurança, tanto que amanhã minha candidatura vai ter o seu registro apresentado, vai ser registrada com certeza, e vai correr tudo bem em relação a isso, não há nenhum obstáculo. São coisas que, infelizmente, fazem parte do desespero, de factoides, dessa pequena luta política que, infelizmente, alguns acham que faz parte do processo eleitoral. Eu acho de modo diferente, mas estamos muito tranquilos, muito serenos, vai dar tudo certo, e dependemos apenas da vontade de Deus e do povo agora nas eleições.